É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hasteens, brilhando China começa, 30 segundos e o tema é? Tô de... Quem quer sugerir um tema aí? Fala mesmo Pedem socorro antes de partir Eles pedem socorro antes de partir Eles pedem socorro antes de partir Esse é o tema de hoje, nessa batalha aqui, certo? China, desenrola aí, meu irmão, você é monstro Refel responde, DJ do França, solta a nós General, com a mão pra se morrer Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip, hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip Hip, hip Aê Pedem socorro antes de partir Eu vou honrar o fardo de MC Mas é amigo só quando precisa É esporro Quando perde socorro eles falam Socorro Só pra isso que serve essa parada Cê tá ligado que de fato o freestyle é rima improvisada Aê mano Cê tá ligado, avisa Amigo é pra todo tempo, não só quando precisa Então, tem que tá do lado Cê tá ligado que no freestyle eu deixo meu legado Ei mano Cê tá ligado, sigo desenvolvendo seu parceiro com depressão E você nem tá sabendo Que porra de amigo cês é Cê tá ligado que no freestyle agora nós seguirão da migué É isso mesmo Nós não silencia Todo mundo precisa E não é só pra cursar psicologia Refel Eles pedem socorro antes de partir Trinta segundos, meu mano Aê Ele me pide socorro Meio emocionado Não disse nada Mas eu vi seu olho talacrimejado Aí fiquei pensando como é Às vezes não fala nada É o melhor jeito de expressar sua fé Eu vou falar o que é pedir socorro antes de partir Cês viram o Insta do Mineiro? Porque eu vi Uma postagem dele Eu vou falar Tava escrito Vão esperar eu morrer Pra depois vocês me amar Cê quer um pedido maior que esse? Me diz Tava escrito Não sou eu que faço Vocês que fiz É outra fita pra nós entender Quando é que a gente vai valorizar os outros? Não sou você Não tenho rei na barriga Não é meu umbigo Eu tenho que entender Pode ser meu irmão ou meu amigo É aquele ditado Cê fala que eu socorro É mata ou morro No fim dos contos Só ouro É mata ou morro Eu falo não sou novato Pra dar desculpa Corre pelo morro E depois se esconde no mato É com vocês Quebrada Barulho para as rimas De China Reféu Um a zero Reféu Terminou Começa Ajuda a nós Família Um tema massa aí O que motiva Sua mudança Esse é o tema O que motiva Sua mudança Reféu Disserta pra nós Aí galera Sorta nó DJ Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E morrer ROL 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 Pra motivar minha vida Escuto isso desde moço Me falaram que motiva, mas tá no fundo do poço Não sei se isso é verdade, a coisa é verdadeira Eu me vi com lençol em cima de uma cadeira Isso é fato, eu não fui por quase O mineiro foi, a diferença ele passou a próxima fase Eu ainda fiquei no descarrilho Porque na minha cabeça veio a imagem do meu filho Eu pensei como é que tá assim que vai Não vou deixar ele ficar de maior chamando o outro de pai Eu tô aqui, é o que fiz Então me ouça, se eu fiz pode ir pra que eu sigo essa resposta Isso aí, cê tá ligado, não tem escombro Além de tudo, cê tá ligado que nós vivem pelo tombo E pra tomar de tudo, no futuro eu assombro O motivo da minha vida tá taldoado no meu ombro E aí, China! Levanta a mão pra nós, rapaziada Levanta a mão, aquela energia Vão, 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 vão Aí, aí Freestyle é amargo como mel Cê tá ligado que de fato não é cruel Sabe que motivo minha mudança, refel É ver minha mãe nunca precisar pagar aluguel Isso que é viver de mudança Cê que cê entende? Cê tá ligado, freestyle, nós surpreende? É isso mesmo, é incentivo Mudança, pra morrer só basta estar vivo Cê que cê entende? Mano, no freestyle simplesmente agora nós segue articulando É isso mesmo, nós se consome Mudança é todo dia, nunca mais ver minha mãe passando fome Porra, tá ligado, silencia? Eu queria mudar o mundo com a geladeira vazia Como que faz isso? Sequela É vendo que na batalha não é só que tem panela Mas aí, mano, cê tá ligado É baixa renda MCs, vocês são alimento Mas suas rimas nunca estejam à venda Rapaziada, segundo round na casa Eu quero muito barulho e respeito pra cima de refel Fé China É isso Por vocês, refel 2x0 Muito barulho pro China aí, rapaziada Valeu China, brabo Vocês são Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante é cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar